Jesus vai a Jerusalém. Uma história da vida de Jesus. Jesus foi visitar Jerusalém para celebrar a Páscoa. Este é o feriado mais importante para os judeus. Ele enviou dois de seus amigos, a quem chamou de discípulos, para um vilarejo próximo. Jesus disse que eles iriam encontrar ali um jumentinho e que deveriam levá-lo consigo. Eles assim o fizeram. Quando as pessoas lhe perguntaram por que estavam roubando o jumentinho, eles responderam. Jesus precisa dele. Como ele havia dito. Jesus montou no jumentinho e foi para as portas de Jerusalém. Muitas pessoas o receberam com alegria. Eles colocaram tapetes na frente dele e ficavam acenando com galhos de árvores durante todo o trajeto. Foi uma festa, igual a de um rei entrando na cidade. Todos cantavam, Saudações ao rei, a quem Deus enviou a nós.